Fala Peoples, bora para mais um episódio do nosso NuFlow, seguinte, no vídeo de hoje a gente vai entender se bate a meta, para ou não para de operar, assunto polêmico, depois do Enzola soltar a vinheta, solta para nós Enzola! Fala Peoples, bora para mais um episódio do nosso NuFlow, antes da gente começar, não se esqueçam, quem chegou agora, se inscreve no canal para receber toda a notificação, ou seja, toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês já vão ser notificados, deixe o like e no final do videozinho não se esqueçam, deixem um comentário se vocês concordam, não concordam e sugestões para os próximos vídeos. Fala Peoples, seguinte, tema de hoje, depois que eu bati a meta, independente de qual seja ela, paro ou não paro? Para, 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 para! Para tudo aí! E eu vou trazer dois cenários para vocês, tá? O primeiro cenário é aquele cenário perfeito, que você não está errando, o mercado está muito bom, você está muito bem no dia e você não está errando nenhum trade, está indo, fluindo, tudo bem. E aquele cenário que você não está acertando nada, você compra, cai, você vende, sobe, beleza? Vamos primeiro nesse cenário dois, você começa um dia ruim, você concorda que no dia ruim você tem o seu limite de loss? E por que o limite de loss? O quanto você, no máximo, vai aceitar perder? Porque tem toda uma questão de gerenciamento e segundo, o mercado não está te dando dinheiro naquele dia, ele está tirando o seu dinheiro. Então, se o mercado não está bom, está tirando o seu dinheiro, você vai continuar ali? Você vai continuar sendo o caixa eletrônico do mercado? Não! Então, tem o lance de gestão e tem o lance que o mercado não está te dando dinheiro, ele está tirando. Vamos voltar agora para o ponto 1. O ponto 1 é, o mercado está sendo o seu caixa eletrônico, você não está errando. Então, nesse dia, por que você vai parar? Se você está impossível, você está imparável, você está inerrável, por que você vai parar? Então, a minha opinião é, em um dia de loss, desculpa, em um dia que eu bati a meta, devo parar sim ou não? Tem todo um depende, tem todo um porém que eu já vou comentar, mas não. Se você está bom, se o mercado está muito bem no dia, por que você vai parar? Sim, continue com alguns adendos como, por exemplo, a mão, a quantidade de contratos que você está operando, ela tem que ser reduzida, para que seu stop, caso aconteça, não devolva muito do seu financeiro. E outra regra é, o primeiro loss parou, independente de ser um pouquinho abaixo da meta, independente de ser um pouquinho acima, mas sim, o seu dia parou. Então, eu defendo que, bati a meta? Sim, eu continuo e é nesses dias que eu dobro, triplico, quadriblico, faço a semana em apenas um dia. É o dia que a gente não erra e esse dia acontece. E se acontece, é o dia que você tem que tomar proveito sim. Tá bom? Eu sei que o assunto é um pouco controverso, vai ter opiniões distintas. A minha opinião é, se o mercado está te dando dinheiro, no dia que ele está te dando dinheiro, você vai sair correndo, meu pequeno gafanhoto. Então não, é o dia que você vai vir para ganhar dinheiro de verdade no mercado financeiro. E é o seguinte, você quer entender temas como esse, de gerenciamento de risco, de comportamento, de estratégia e até mesmo a parte operacional? Bom, galera, quem gosta do meu operacional, estou dando a oportunidade de passar uma semana operando comigo, aqui dentro da Top Game de forma presencial, que é a nossa imersão à bússola do trader. Esse treinamento vai acontecer agora no finalzinho de fevereiro, dos dias 26 de fevereiro, segunda-feira, até o dia 1º de março, sexta-feira. Vamos passar a semana inteira operando, juntos, da 8h30 da manhã até as 4h da tarde, onde o intuito é ensinar 100% do meu operacional, todas as entradas técnicas, os setups, o mapa do trade, patamar de visor, bebo na ladeira, meus principais setups, os mais assertivos e os que mais me deram dinheiro do mercado financeiro. Para quando vocês estiverem sozinhos em casa aí e saber, paro, continuo, estou nas oportunidades, não estou? Saber exatamente o que eu estaria fazendo e o que vocês vão estar fazendo para realmente ter aquela consistência no mercado financeiro, para que você possa saber exatamente o que você replica diariamente. Cara, consistência é nada mais do que replicar diariamente aquilo que dá certo. Então, se você quiser entender um pouco mais quais são os valores, quais são os bônus, tem um QR Codezinho aparecendo na tela, tem um link na descrição, é só clicar, você será direcionado para a nossa equipe especializada que vai te passar todas as informações. Não se esqueçam, gostou do vídeo? Deixe o like, o vídeo de hoje é rapidão, domingo que vem tem mais um vídeo com mais um tema legal, mas eu queria levantar esse ponto para vocês. Deixem um comentário aí se vocês concordam ou não, e eu vejo vocês no próximo domingo. Tamo junto, beijão. Tchau, tchau.